Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu estou participando de um projeto chamado Reciclarte, aonde todo dia 30 o meu canal e outros canais aqui do YouTube se reunimos para trazer diversas ideias com materiais recicláveis para vocês. E esse mês quem escolheu o material foi o meu canal e eu escolhi caixa de sapato. E se você gosta de vídeos assim, fáceis com materiais recicláveis, não esqueça de deixar o seu like e também de depois conferir as ideias que todas as outras participantes fizeram com caixa de sapato. Vamos então ao passo a passo? E para começar o nosso trabalho eu vou usar essa caixa de sapato aqui, essa caixa é de sapato infantil, então ele é um pouco menor, mas vocês podem usar a caixa que tiver aí na casa de vocês. Eu vou fazer aqui uma marcação na altura de 9 cm. Após fazer a marcação eu vou recortar a caixa, deixando somente um lado aí da lateral maior, que é essa daqui, deixando aqui uma abinha para fazer o fechamento da caixinha. Então eu vou dobrar a aba aqui que ficou e vou fechar aqui deixando uma sobra na parte da frente de 3 cm aí de altura. Agora a próxima etapa do trabalho eu vou dar aqui uma opção, vocês podem fazer assim como eu estou fazendo, que é com a cola bastão, eu vou colar folha sulfite na caixinha ou então vocês podem pintar aí com uma tinta branca. Como o tecido que eu vou usar ele é bem clarinho, eu não quero que apareça aí a estampa da caixa, então por isso que eu vou fazer esse processo. Se a caixa de vocês for com uma estampa colorida também, mas o tecido for escuro, não há necessidade de fazer essa parte do trabalho. E aqui já está a minha caixinha, veja só como ela ficou revestida, eu só não vou revestir a parte interna. Agora aqui com a cola branca extra forte, essa daqui da Cascores, que eu gosto bastante, nós vamos fazer a colagem desse lindo tecido aqui estampado, tecido de algodão. Agora aqui eu vou espalhar a cola branca extra forte por toda a volta aqui da tampa e depois é só posicionar o tecido aqui na parte da tampa. Vou deixar uma sobrinha aí de meio centímetro na parte de baixo e aqui nas laterais também uma sobrinha para colar esse tecido aqui, essas partes para dentro. Eu estou fazendo a colagem assim desse jeito, colando primeira tampa para o acabamento ficar bem bonito. Aqui eu vou recortar as sobras beiradinhas e agora é só colar essas sobras de tecido para dentro. Esse trabalho vocês também podem revestir com EVA, eu achei que ficou muito bonito assim revestido com o tecido. Podem revestir com papel crepom, papel camurça, material que vocês tiverem aí na casa de vocês. Veja só que aqui eu também dou um picotezinho para encaixar certinho o tecido na minha caixinha. Uma dica aí quando vocês forem fazer a colagem, passe bem as mãos no tecido para não ficar com nenhuma ruguinha. Agora é só recortar essa sobra que ficou de tecido e a minha tampinha vai ficar assim desse jeito. Agora a próxima etapa desse trabalho é colar o tecido aqui na parte de baixo e para isso eu recortei um tecido aí comprido que dê a volta por completa aqui nessa parte. Vou colar aqui desse jeito que eu estou posicionando um tecido para vocês verem e vai ficar uma sobra na parte de cima e na parte de baixo. Na parte de cima eu vou colocar para dentro essa sobra e na parte de baixo eu vou fazer uma dobradura aqui para facilitar a colagem desse jeitinho aqui que eu estou fazendo. Aqui eu estou só mostrando para vocês como eu vou fazer para o vídeo não ficar tão longo. Essa parte de trás é só recortar. Aqui eu já colei a parte do fundo e vou colar um tecido aqui para dar o acabamento. Um tecido um pouquinho menor aí do que a parte do fundo. E aqui já está pronta a parte do fundo. Veja só como ficou lindo. E aqui a parte de dentro eu vou colar um EVA. Iniciando aí pelo fundo eu vou colar o EVA e depois pelas laterais. Vou colar esse EVA com a cola quente. Mas vocês podem colar com a cola universal, com a cola instantânea, cola de silicone fria. Aqui eu já fiz a colagem do meu EVA. Veja só como ficou certinho o acabamento. E agora é só terminar a decoração da nossa caixinha. Ah, para fazer o fecho eu vou usar o velcro. Mas se vocês tiverem botão de pressão vai ficar ainda mais lindo. Eu tenho algumas peças aqui que eu vou dar o acabamento final na minha caixinha. Vou colocar essas patas egípcias de metal que eu comprei aqui perto de casa numa lojinha onde vende só materiais para artesanatos. Paguei super barato. Paguei acho que menos de R$ 5,00 nessas quatro patas egípcias. Coloquei também aqui um puxador na parte de cima do meu porta-joias. Um puxador bem delicado aqui para combinar. E também vou colar as pedrinhas autocolantes aqui na parte da frente da minha caixinha aqui do meu porta-joias. Veja só que já está pronto o meu trabalho. Veja só como ficou impecável o acabamento. É um trabalho que além de lindo é super útil. Serve para você presentear em qualquer data que eu tenho certeza que quem ganhar vai gostar muito. Então é isso pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse lindo porta-joias. Se você gostou não esqueça de deixar o seu like e também de comentar aqui nos comentários. Quero agradecer a atenção. um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!